Eu sabia que ia sobrar para mim uma tarefa em glória nesse júri simulado que nós pensamos no sindicato dos bancários para exatamente dar uma forma um pouco diferente do debate que costumeiramente nós fazemos a respeito dos temas que nos são particularmente interessantes e importantes para a classe trabalhadora. Então, efetivamente, nós pensamos nesse método de fazer um júri simulado para que todos vocês possam também ter acesso a uma espécie de um contraditório para que se faça esse julgamento a respeito do tema que estamos debatendo. E eu faço, primeiramente, então, uma saudação à presidente do júri, a doutora Andrea Nock, ao colega debatedor, deputado Pepe Vargas e a todos os integrantes desse júri e que vão se manifestar em nome da sociedade a respeito da proposta de reforma da Previdência que é apresentada pelo governo Teber. Digo também que esse debate é um debate bastante antigo dentro da sociedade brasileira e que, mesmo nos governos Lula e no governo Dilma, esse debate foi colocado, foi examinado pela sociedade e foi examinado pelo Congresso Nacional. E o último exame que foi feito a respeito da questão da Previdência ocorreu no ano de 2015 e que alterou algumas condições, atenuando um processo de uma reforma que já havia sido feita e que tratou de estabelecer uma pontuação para as contribuições e para o número de anos dessas contribuições e para a idade dos segurados, para que esses pudessem passar a ter uma aposentadoria integral.